Boas pessoal, estamos aqui de volta para trazer o segundo episódio de Spooky Jump Scare Mansion E acompanhado outra vez... Comigo Como abrir uma porta? Que seca que estamos a apanhar aqui Pessoal, eu quero fazer saltar Que seca que eu havia de saltar na escala lá? Que seca, não há nada de novo Esta é sala de Jésbios, eu já estou a dar Fugado Um gajo Outro gajo Outro gajo Temos aqui um papel Para sobreviver nesta casa, tenho que continuar a escrever nota Não me apetece ler o resto Isto é um laboratório Estou a foda Estou feio Um seio Este gajo é feio Este é o seio Ah sim, boa Isto é suposto de ser um químico qualquer que eles dão lá dentro, né? É Então porquê que o vidro está partido e ele... Adoro a física deste jogo Papel Um cartão E o cartão Carvalho Já te disseram que és feio? Papel Começa a fugir Oh f... Que seca Estamos a apanhar aqui Fuck Oh noooos Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah E agora? Esquerda Esquerda Eu sou mais atendido do que eu tenho É, eu sou mais atendido É, eu sou mais atendido É o computador O computador é... N Essa é essa Que é... Um é o... Quem é esse? É o do papel Ah, são as frontejinhas do papel O dois É o outro Depois é que eu vejo Três O três quem é? É aranha É aranha Quatro Ok, não vamos falar de quatro Cinco é... Manequim Quem ouvida Seis é o... Não sei Errou Vocês devem ser andadores Errou Ah... O papel Não vou ler Tchau 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 Tchau